Tá gostoso? Qual que você vai escolher aí agora? Qual que você pegou? Laranja de novo? Você só come laranja? Tem um monte de coisa gostosa aí Aqui vocês fazendo bagunça com balde Você realmente acha que você tá escondido aí atrás? Acha? O que é isso, Biriba? O que é isso? Você é a mais tranquila de todos O que é isso? Olha o outro fazendo pose Ele atrás Olha o outro brincando de touro mecânico O que é isso? O que é isso? O que é isso?